Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, eu vou atender o pedido que eu pus essa saia, que muita gente já tinha me pedido para fazer a modelagem dessa saia. Faz tempo, né? Isso desde o ano passado. Eu não tinha feito a modelagem porque ela não é uma saia fácil de montar, né? Ela exige muita atenção, principalmente na hora do corte, para você não cortar ela com o contrário, ou desperdiçar tecido e cortar uma parte do avesso, né? E a montagem dela é mais complexa. Mas aí eu fiz a modelagem da saia, coloquei no site e as pessoas estavam com dificuldade para montar as partes, né? Desse drapeado. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês entenderem como monta, tá? Então, aqui, olha, eu não vou ter tempo de costurar, não tô tendo tempo de fazer peças, porque eu tô preparando as aulas que eu vou gravar a segunda etapa do curso e vão ser 65 aulas, então, eu tô preparando todas essas aulas ainda, né? Que eu vou gravar esse mês e vai entrar numa plataforma dos cursos em março, né? Mas vamos lá. A modelagem, aqui a saia, ela fica dessa forma. Eu fiz ela mais curta, mesmo porque eu aproveitei um retalhinho, né? Mas a modelagem dela, ela é a mais comprida, tá? Eu coloquei ela um pouquinho maior, né? E não tão curtinha assim, embora você possa fazer ela curta, tá? Não tem problema nenhum se for o seu gosto. Então, tá aqui. Então, vamos para a aula, vamos para a explicação de como monta essa sainha com esse drapeadinho aqui no centro. Então, vamos lá, meninos e meninas, né? É... Que me perguntam... Eu fiz esse molde que me pediram, né? Vocês me pediram, que é o molde da saia, né? Que tem esse torcido, esse drapeado torcido. Na realidade, ela é uma saia simples, reta e foi feito essa parte superior, né? Com esse transpasse e que deu esse drapeado, né? O drapeado foi dado pelo transpasse e o... Como a gente fala, um drapeado torcido, né? Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que essa foto é uma foto referência. Eu não fiz com essa ponta subindo e nem com essa ponta descendo. Eu fiz de forma que essa ponta fique mais reta aqui, né? Um pouquinho mais abaixo, para não ficar essa coisa assim, parecendo desleixado e nem ficar com essa ponta para baixo, que também não fique elegante, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, os moldes estão nos sites, eles estão todos assim, né? Os diagramas. Tem do 34 até o 62, né? Eu coloquei aqui, ó, até o 62. Então, a modelagem tá lá, a tabela que eu usei também tá lá. Se você quer saber qual que vai servir para você, você olha na tabela que tá no final dos moldes, né? Você vai rodando a página e lá você tira a sua medida justa de cintura e de quadril e vê a qual tamanho corresponde às suas medidas, tá? Aí você escolhe, você pega lá, vou supor que corresponde ao tamanho 42, você vai lá e copia esse molde. Você tem que fazer em outro papel, né? Refazer o molde seguindo as medidas que eu coloquei aqui, tá? Porque ele não é em tamanho real. Vamos lá. Tirou os moldes, os moldes ficaram assim, certo? Então, você tirou os moldes, aí você, depois que você tirar os moldes, você copiou os moldes, você coloca margem de costura, porque eu não coloco margem de costura nos meus moldes que estão no site. Todos eles, até escrito assim, não tem margem de costura. Esse eu esqueci de escrever, né? Que não tem margem de costura. Mas nenhum molde que eu coloco no site tem margem de costura. Por quê? Porque eu não sei qual máquina que você vai usar, eu não sei que tipo de acabamento que você vai fazer, eu não sei que tipo de costura que você vai fazer. Conforme a costura precisa de um e meio de margem, conforme a costura é um centímetro, conforme a costura é menos, né? Então, depende do que você vai fazer aí. Eu não sei qual acabamento que você vai fazer. Mas eu coloquei aqui uma margem, uma sugestão de margem. Eu coloquei aqui, ó, um centímetro em todo lugar. A margem você coloca em todo lugar que vai costura. Então, se eu vou costurar, eu vou pôr emenda no centro das costas, eu tenho que pôr margem no centro das costas também. Eu vou pregar a costura aqui. Vai ser, é... Eu fiz como o revel, né? Que é aquela virinha que você vira pra dentro pra dar o acabamento. É... Então, você vai ter que ter margem de costura aqui. Aqui, a bainha, eu coloquei dois e meio na bainha da... Pra sair, pra dar uma bainha de dois centímetros. Dobrei, dobrei meio. Esse... E pês-ponto. Então, eu vou ter uma bainha de dois centímetros. Ou um e meio, se você dobrar um, né? Você vai colocar margem na parte, né? Na frente, na lateral externa. Colocar margem em volta tudo. Menos aqui, né? Né? É... Perdão. Aqui também vai margem. Margem de costura de um centímetro em volta tudo. Aqui também de um centímetro em volta tudo. E... Na barra, dois e meio, né? Aqui em volta tudo na parte das costas e dois e meio. E aqui, na frente, menos no lugar no centro da frente. Que você vai cortar na dobra, tá? Cortei, ó. Cortei, né? Aí, você pega, coloca lá. Dobrei o tecido. Segui o fio direitinho, né? Que cês lembram? Ourela, ourela. Segui o fio, eu já... Aí, a tua saia tá pronta. Cê fez as partes. Essa parte aqui, olha, no desenho, ela tá assim, pra baixo, certo? Ela tá dessa forma, ó. Desenhada pra baixo. Mas, na hora que cê for cortar, por exemplo, ó. Cê vira o molde assim, ó. Ó. Pra você cortar dessa forma, né? Para não dar problema. Pra que essa parte aqui de cima, esse corte aqui, fique desse lado, dessa forma, né? Virado pra essa parte aqui, que vai ser a parte interna, fique pra cima. Pra você não cortar do avesso, cê entendeu? Ó. Nessa posição que cê vai pôr no tecido. Aí, você faz isso aqui, ó. Porque essa parte maior é a lateral de baixo, a lateral inferior, tá? E essa parte retinha aqui é a superior. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Né? Então, aí, eu tenho isso daqui pronto. Aí, o que que eu faço? Eu vou fazer isso daqui, certo? E eu vou passar, ó. Ponho essa parte aqui maior por cima. Ó, junto aqui, põe ela aqui por cima. Faço isso daqui, ó. Pego essa parte, dobro pra cá, pra eu vir com ela pra cá, tá? Lembrando que isso daqui já vai tá todo bonitinho. Não dá tempo de eu fazer pra vocês. Eu tô muito sem tempo de fazer vídeo. A bainha, tudo bonitinho, tudo certinho. Fiz isso. Aí, essa parte vai tá aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá aqui, certo? Ó. Ó, tá reto aqui. Por baixo. Como se fosse um laço, né? Eu viro isso daqui pra cá, marco bem o meu nó. Marco aqui, marco aqui. A parte maior pra baixo, a parte menor pra cima. E aqui, aqui, ó. Ficou assim, né? Isso aqui vai ser costurado. A tua saia ficou dessa forma. Aí, você vem com a parte da frente. Vou pegar o finete. Você vem com a parte da frente. Você vem com a parte das costas. Aí, aqui, ó. Vou mostrar aqui. Isso daqui. Isso daqui aqui. Você vem, acerta, né? Essa parte aqui vai tá com bainha. Então, isso daqui vai tá com bainha. Isso aqui também vai tá com bainha bonitinho. Vai tá com bainha bonitinho. Encosta ali as duas bainhas. Vai ficar solto. Não vai precisar costurar. Se quiser transpassar pra ficar bem fechadinho aqui, você transpassa, né? Vou pôr assim, que depois eu mostro o restante. Fez isso daqui. Aí, essa parte aqui, ó. Eu venho, né? Com ela e acerto lá na ponta da minha lateral, da frente. Assim. Venho aqui, acerto. Venho aqui, acerto. Essas duas laterais. Aqui. Acerto aqui. Ó, ficou assim, né? Tudo certinho. A minha lateral aqui. Perdão, deixa eu fazer aqui. Aí, se você quiser transpassar aqui, você transpassa, né? Pra ficar mais fechadinho. Eu aconselho a transpassar. Pra ficar mais fechadinho. Transpassar aí uns dois centímetros. Esse aqui, nas lateraisinhas. Não esqueci. Esse aqui eu pus assim, mas não pus aqui, ó. Ficou assim. Aí, você vem com a parte das costas, que já vai tá pronta e costurada. Põe por cima. Põe por cima, você alinhava, 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 alinhava aqui. Prega o zíper, né? No centro das costas. Ou, né? Na lateral não dá. Você tem que pregar o zíper aqui, ó. No centro das costas, né? Aliás, sempre quando você for fechar uma saia, primeiro você pega a parte das costas. Eu sempre começo assim. Já dou a pence na parte das costas e já prego o zíper. É que aqui eu cortei na dobra porque não dava pra... o tecido não dava. Era só o retalhinho de tecido que eu tô aproveitando aqui. Você prega o zíper e prega a parte das costas. Tando as costas prontas, aí você vai pra frente, aí você emenda os dois, né? Tá aqui pronto. Põe por cima. Encaixo aqui. As duas partes. Costuro, né? As laterais. Desviro. E você tem a tua saia, né? Aí é só você pregar o revel por último, né? Então, mas o que me pediram... Não vou ter tempo de costurar a saia, mas o que me pediram era isso. Como montar a saia. Então, a forma de montar esse drapeado é dessa forma, tá? Esse é um tipo de saia que você não pode fazer com tecido muito seco. Porque ele arma. Por exemplo, esse daqui é um percal. Um percalzinho, um restinho de percal que eu tenho. Ele é um tecido de algodão. Ele é um pouco seco e ele é mais... Mas ele é molinho. Mas mesmo assim, ficou um bololôzinho aqui, ó. Tá vendo que ficou assim? Um tecido mais fininho, mais molinho, tipo uma viscose. Ou um linho, aquele linho mais molinho. Ou, por exemplo, um crepe de alfaiataria, mas um crepe de alfaiataria com caimento mais leve. Uma viscose rayon, que é uma viscose de boa qualidade. Ou mesmo um gabardine, mas um gabardine mais fininho. Ele dá um caimento melhor, tá? Tecido muito grosso, né? Um gabardine de muito grosso. Ou um brim muito grosso. Ou uma sarja. Não fica bem com isso daqui, né? Vai virar um bololô danado. Vai ficar um caroço aqui e não vai ficar o caimento que você quer, tá? Então, isso daqui é muito importante. Ah, eu quero que ele fique igual o caimento daquela marrom com essa parte pra cima. É só eu dobrar mais aqui, né? Assim. Deixar mais assim. Torcer mais aqui. Ele sobe. Eu quero mais pra baixo. Eu torço menos aí, né? Eu quero igual aquela verde pra baixo. Aí, você teria que desenhar esse bico aqui nessa parte superior, tá? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Essa sainha aqui, né? Que vocês pediram pra ensinar como é que monta. Então, a montagem é dessa forma, tá? Então, tá lá no site. Você entra no site e escreve lá. Saia drapeada torcido. Ou saia torcido. Você vai achar o molde da saia. É... Vou colocar nos comentários aonde o link do molde, tá bom? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.